Fala galera, bom, a gente vai começar a postar aqui toda segunda-feira uma série de quatro vídeos que a gente vai falar sobre o Facebook. A ideia é dar uma visão geral de como essa rede social funciona, já que eu ando recebendo muitas dúvidas soltas, principalmente de configurações sobre o Face, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai estar, vou estar falando, vocês vão ver agora, olha aí. Bom, quem acompanha o portal webtech.blogspot.com.br sabe que lá no canal, no YouTube, tem vários vídeos falando sobre o Facebook, não só sobre o Face, como o Windows 7, o Photoscape, o Instagram, e tem muito vídeo lá. Então, vai lá no YouTube, bota ali, ssa09 ou portal webtech, vocês vão ver os vídeos que tem lá. Bom, pra quem não tem uma conta no Facebook, você vem aqui, www.facebook.com e acessa essa página que vocês estão vendo aí na tela. Pra quem não tem, basta inserir as informações que ele pede aqui e clicar em cadastre-se e aí você vai criar uma conta. Como eu já tenho uma conta, óbvio, eu vou explicar pra vocês em cima, pela minha conta mesmo, tá? Eu botei aqui o e-mail, e minha senha, clico em entrar. E aqui eu tô já dentro do meu perfil. Vou clicar aqui em Leo Magalhães, pra mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, essa imagem, essa aqui, essa parte que vocês estão vendo aqui, é o que eles definem por linha de tempo do Facebook, tá? Aqui fica registrado toda e qualquer postagem sua, ou caso alguém te marque, seus recados, enfim, é como se fosse um mural. Onde tem tudo aqui, sobre você, claro, tudo que você inserir. E sobre, são informações pessoais sobre você, como onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora, quem é seu pai, quem é sua mãe, seu namorado, data de nascimento, telefone, e-mail, tudo que você inserir vai estar aqui. Para alterar essas informações, clique em editar, insere a informação. Esse site aqui, é quem vai ter acesso às suas informações, tá? Público, todo mundo, até quem não é seu amigo, amigos, amigos, exceto conhecidos, somente eu e personalizado. No meu caso, só meus amigos sem acesso às minhas informações. Insere as informações, clique em edições concluídas, e tá tudo certo, não tem mistério. Não, quase que rimou. Não, não rimou. Aqui, se você clica em amigos, aqui vai estar todos os seus amigos do Facebook. Aqui, os amigos adicionados recentemente, do ensino médio. Seguidores, que o Facebook agora tem a opção de seguir. Tá? Eu até já fiz uma videoaula, falando como se ativar essa opção de seguir. E seguindo as pessoas que você segue. Em fotos, já dizem que vão ficar armazenadas as fotos que você posta no seu álbum. Ou que vocês forem marcadas, né? O Facebook tem aquilo de marcação de fotos. Que é um queimar filme, vamos combinar. Porque se o amigo ou sua amiga pegar a sua pior foto, te marca lá. Mas, tudo bem. Aqui em álbum, as fotos que você poste e vídeo também. Aqui em mais, tem as opções de páginas que você curte. Como se programas de TV, filme, enfim. Uma série de coisas. Aqui, essas duas imagens. A menorzinha é a foto do perfil. E a maior é a foto de capa. Pra alterar, basta clicar aqui, ó. Editar essa imagem. Aqui tem as opções. Você escolhe e vê o que você vai fazer. Tá? Essa aqui é maior. A imagem é a capa, que eles chamam de capa. Você clica aqui também, altera a capa. A foto de capa, você tem que ficar ligado. Porque se for muito pequena, ela não vai. Ele dá um aviso. Mas, aí é a critério de vocês. Aqui ao lado... Deixa eu voltar pra lá. Aqui ao lado é o inbox, né? Que é o chat. Onde você vai conversar com seus amigos. Eu vou ativar aqui o meu chat, mas eu vou desativar. Eita, porra. Mas, eu vou desativar. Pra ninguém não me chamar. Aqui, obviamente, quem tá de verde tá online. Eu vou desativar. Pra eu explicar aqui pra vocês. Essa é a engrenagem. É as configurações. Bate-papo diretamente do desktop. É uma opção que você tem. De você... Que você pode conversar com seus amigos do Facebook. Sem necessariamente estar logado ao Face. Sons de bate-papo. É que a cada... Mensagem que algum amigo seu manda pra você. Ele imite um som. Se você tiver muita gente. Essas pessoas conversarem com você. É chato pra caramba. Enche o saco. Configurações avançadas. Pra você ver quem vai ter acesso. Quem vai ver você online. Como ativar bate-papo para todos os amigos. É certo. Você seleciona e faz. E segue os passos. Não tem muito mistério isso aqui não. Vou pegar um contato aqui. Meio ruim. Vitor. Aqui em cima. Aqui é a janela onde você conversa. Aqui. É pra você adicionar mais amigos para a conversa. É a mesma coisa que é uma conversa em grupo. Que o falecido. MSN. Que Deus o tenha. Tinha. Aqui é uma conversa de vídeo. Essa engrenagem aqui. Tem algumas configurações. Como adicionar arquivos. Adicionar amigos ao bate-papo. Fique online. No caso a minha tá aqui. Fique online porque eu estou off. Obviamente. Ver toda a conversa. Silenciar a conversa. Já fiz até um vídeo. Falando sobre silenciar a conversa. Silenciar a conversa. É como se fosse o mute. Da televisão. Tá. Quem quiser. Vai lá no meu canal. Lilian. SSA 09. Ou portal Webtec. Só pesquisando o Facebook. Tem lá. Explicando como funciona esse silenciar a conversa. Mas é uma espécie de mute. Limpar a janela. E denunciar como spam ou abuso. Esse primeiro vídeo era só isso. Que eu queria mostrar a vocês. Não tem muito mistério. Acesse em portal Webtec.blogspot.com.br Nosso canal no YouTube. Lá tem várias vídeo-aulas. E é isso aí. Valeu. Até a próxima.